A moda de choque, feminino, com cinco, só cinco e cinco reais. E aqui tem a moda exclusiva, tem a moda masculina e feminina tudo pelo menos prestatário. Você entendeu? Os mais variados modelos de choque, feminino, só cinco e cinco reais, traz um tipo a sua escolha. Temos a ver? A moda gestante de uma moda. Qualquer compra, você matina o seu pênis de 10, 12 letras, e novos banhos de beleza. Chope em seguida, tendo de bomba e beleza. Tchau, tchau.